Quem tem sintonia na frequência, como assim, tu vai, minha mãe, o programa vai passar Se liga, mãe, o teu filho vai falar Se liga, mãe, o teu filho vai falar, eu só falava quando via a luz Dançando, cantando e cantando, bebida, mas que eu fui bater no sujo Ai, que saudade das novas pradas, amor, Jesus, a mim eu ficava cruz Se liga, mãe, o teu filho vai falar, eu só falava quando via a luz Dançando, cantando e cantando, bebida, mas que eu fui bater no sujo Não me lembra agora, eu não estou tão mal Nem deixa de mochão, que ainda não se foi o carnaval Minha gente, olha só, estamos aqui em época de carnaval Então, melhor fazer um especial de carnaval, se não com Rafa, Rafael, o maestro Rafael Marques Fala Marques, coisa boa, boa demais Então a gente vai fazer um diferente hoje, na frequência diferente, voltado para o carnaval A sua praia, vamos dizer aí, onde você habita com o seu bandolim É verdade, verdade Então assim, Rafa, conta para a gente aí, como foi que a música, essa questão carnavalesca entrou na tua vida A música, primeiramente, entrou na minha vida em casa mesmo Eu não me lembro quando eu peguei no violão, no cavaquinho, porque já tinha na minha casa Eu tinha um piano também, ganhei de herança Mas eu comecei a estudar com 14 anos com o maestro Marco César Professor Marco César E Marco César, ele é aquele cara do frevo de bloco também, do choro Que são irmãos, a formação da orquestra de frevo de bloco é de pau e corda São esses instrumentos que a gente usa no choro E eu fui aprendendo junto, o choro e o frevo fizeram parte do meu repertório sempre E o Marco César foi um cara que me botou para trabalhar em algumas coisas já no lugar dele Muito cedo, porque eu comecei, já sabia tocar e empenhado demais, querendo mostrar serviço Eu comecei a tocar em alguns trabalhos que a gente não podia ir Formei um grupo também com a galera que estudava no conservatório na época Na verdade eu não formei, mas eu entrei na primeira formação Fui convidado, que era o grupo Arabiando, não sei se tu lembra Sim, lembro, lembro Faz tempo, 2001 Eu fui convidado, entrou e a gente tinha frevo já no repertório da gente Além de choro, que era o principal Mas a gente tinha frevos e esses frevos acabou chamando a atenção de alguns blocos Por exemplo, não sei se tu lembra do Flor da Vitória Regia Era um bloco que saia ali na Praça de Casa Forte E a gente gravou muita coisa para o Flor da Vitória Regia O Arabiano chegou a ter uma formação maior para fazer palco de carnaval Só com frevo de bloco, machinha, frevo de rua O Arabiano lembro Pronto, a gente foi assim, foi um caminho paralelo Junto com o choro, o frevo veio vindo também Participei de tanto bloco, bicho Eu nunca toquei em orquestra de frevo de rua Porque o bandolinho... Aliás, minto Eu defendi um ano um frevo No festival de frevo Era frevo para a humanidade o nome Que ficou em quinto lugar Naquela época se premiava até o quinto Eu fiquei em quinto Era um frevo de um menino chamado Bruno Santos Aí eu toquei com a orquestra Foi até o Mestre Nenel A gente gravou Está até por aí Só não me lembro o nome do frevo agora Depois a gente lembra e coloca aqui Pode ser até que tenha um videozinho também Para a galera ver Eu acho que tem, se não me engano E toquei no Bloco das Ilusões Toquei no Bloco em Poesia Volto e meio Vou dar uma palhinha no Bloco da Saudade De Bozó Já toquei Vou acabar esquecendo Paraquedista Ou seja O frevo de Bloco Mais ainda do que o frevo de rua Está muito mesmo na veia Isso é bom demais Como se deu assim Você já foi lá Tu aprendesse mesmo Na Chincha mesmo Lá com teu Com as pessoas que gostavam de música E você Como se deu teu aprendizado Tu tivesse aula mesmo Foi aula Então, 14 anos eu entrei em conservatório Fiz aula com o professor Marco César Mas antes dos 14 Foi trocando mesmo Com um grupo de pagode O meu vizinho É músico profissional Baiano E os filhos dele tocam Aí a gente era amigo E tem um grupo de pagode E eu fui aprendendo com a revistinha mesmo Mas me profissionalizei Depois de conservatório Eu fiz conservatório Fiz federal E fiz É um curso de produção fonográfica da ESO A parte formal é essa Mas a questão do frevo Foi mesmo na... Vivendo mesmo Vivendo Vivenciando esses carnavais todos Vivenciando os carnavais tocando Mas aula Tu dá aula de... Do aula Do aula particular Já dei aula numa escolinha chamada BL Sim Há muito tempo Eu estava abrindo Passei um ano Bernardo Luiz Bernardo Luiz Agora como naquela época Eu estava... É uma correria danada Às vezes eu passo um mês fora Passo duas semanas E para conciliar isso Era um problema Principalmente com a instituição particular E tal Aí eu passei a dar aula particular E eu vendo mais as aulas assim O cara quer comprar um... Três aulas Ele compra três aulas Eu dou três aulas E assim vou fazendo Até porque Era complicado também para mim Manter um período longo Para dar aula Só que eu estou no momento da vida agora Com você pai Eita Parabéns Noticiando aqui É ao vivo Já sabe Já sabe aqui Ah tá É recente É recente Dois meses A gente descobriu faz duas semanas Faz duas semanas Que a gente descobriu Parabéns Você pai Eu já estou virando a ficha assim Já estou querendo ficar mais por aqui Sim Quando for viajar Viajar mais planejado Sabe com alguma coisa Porque era Era bem bom mesmo Velho cara Deus a boa Mas então precisa Você está com um projeto também Que você me falou De aulas de prática É Prática de conjunto Prática de conjunto Que A Mala Sombra O lance da Mala Sombra Eu acho que A prerrogativa Principal É Que é um novo repertório De frevo de bloco Não digo Não substituir Não confunda Eu gosto de dizer isso Não é substituir Eu sou apaixonado Pelo frevo de bloco Eu adoro Marela Copino Roy Eu adoro Revocação Número 1 Adoro todos esses blocos E a gente tem que continuar tocando Mas esses blocos já estão eternizados Esses blocos Contam a Uma história da cidade De uma época que a gente não viveu Mas contam E é muito importante isso Contam a história geográfica Contam a história política Contam a gramática É importante Isso é uma visão Da cidade De um contexto amplo Através do frevo de bloco Dessa maneira lírica De enxergar a coisa E a Mala Sombra Ela criou um repertório Com a ajuda de compositores Parceiros nossos Que conta Isso tudo Só que com a Com a nossa experiência de vida Sabe? Que massa Com o que a gente vê Nas ruas que a gente brinca Porque inclusive As ruas que a gente passeia hoje No Carnaval São outras, cara Carnaval multicultural Não existia antigamente Hoje a gente Eu não me lembro de Carnaval Sem ser multicultural Sempre lembro de ter um palco aqui Outro ali Outro ali Sempre lembro assim E o repertório da Mala Sombra Conta isso, né? Conta os amores Do jeito que a gente vive Conta Até as tristezas Tristeza também Tem uma música de Juliano Alana Que é muito boa Que ele fala do cara Que vai pra Olinda Animado, né? Mas sai cansado Levou uma rasteira Perdeu a carteira Perdeu a sandália Coisa que acontece em Olinda Corriqueiramente Corriqueiramente Que massa E pronto Porque eu fiz esse gancho todo Porque Além de criar o repertório Além de botar a orquestra na rua Pra tocar É muito importante Que exista formação também Você passar Formação E a gente tá fazendo Uma prática de conjunto Com profissionais E amadores Tá aberto a todo mundo Com o objetivo De ensinar esse repertório A galera cantar E tocar Que maravilha E a gente já tem 30 Alunos Que a gente tem um dia de quarta No armazém do campo Qualquer coisa Segue a Malassombro Que posso informar mais Olha aí Só não vai se assustar É Vai se assombrar De alegria É Olha aí E assim Malassombro, cara Pra mim Tanta gente boa Participando ali, né? Fala aí um pouquinho Sobre a Malassombro Em relação a essa questão De unir, né? Juntar Agregar Tantos valores, né? Pronto Eu vou lhe dizer como nasceu A ideia de fazer isso Com o Frevo de Bloco Eu já tenho há tempos Certo E a galera também Essa galera que tá hoje A orquestra Ela compartilha dessa ideia comigo Teve um dia que eu tava A gente tava na praia Você vê como a gente é amigo A gente Essa galera Convive, né? É, convive São todos músicos experientes Sabe? Professores E Músicos experientes Há muito tempo E a gente tava Um dia desse na praia Em boa viagem E por coincidência Era quase a orquestra toda ali Que tava lá Sabe? Aí eu digo Galera Olhando pra eles assim Galera Eu tô com uma data Que foi oferecida Inclusive por Amaro Filho Que é o produtor Da orquestra Da página 21 Ele me ofereceu Uma data Num domingo Na esquina ali Da Da Praça do Arsenal Sim Ele tava com um espaço lá E a gente podia fazer Que tinha som e tal Não sei o que Na hora da Galera Vamos montar uma orquestra Tu toca isso Não sei o que Eu escrevo os arranjos A gente chama A galera pra compor Que a gente bota na rua Isso assim Que é um mês Pra fazer tudo isso Ou seja A gente tem Mair Moema Tem Caca Barreto No dia na praia Caca não tava Mas Mair Moema Tava Júlio César É cara da careca Tem que preservar Ali do sol Mas podia passar Um protetor Na próxima ele vai Olha aí Mair Moema Júlio César Tava mais na praia também Felipe Novaes Que é o nosso surdista Tava José Demostro Que é do couro Luiz Adora Mel Que é minha esposa E é do couro também Então tinha um núcleo Já ali Que já estigou Assim Pô, massa Vamos fazer Não sei o que Chamei mais alguns Pra incrementar A caca Disse Rafa, eu quero fazer Parte disso Quando eu contei pra ele Eu quero Tocar nisso aí Eu faço questão Eu digo Vamos embora Eu tava precisando De gente assim Porque a gente Não ia ter capital Pra fazer isso acontecer Era aberto Ao ar livre A gente só tinha o som Aí a gente montei a orquestra Massa Falei com a Mara O Arão Organizou o som Tá, não sei o que Pronto Repertório Quem é que eu chamo Pra fazer repertório Porque a gente tinha Uma música Outra Mas não dava um show De duas horas Aí eu comecei a chamar A galera próxima Que é a galera Que faz o reverbo Que é outra frente Que é impressionante Que também é uma frente Que conseguiu criar Espaços Pra eles mesmo Tocarem Criar um capital De giro mesmo Pra música De canto autoral E Aí eu Eu instiguei a galera Meu irmão Tô com uma roquestra na mão Faça alguma música E Que é o arranjo A gente vai botar na rua O objetivo é fazer Todo mundo cantar Aí Tiago Martins Mandou uma Juliano mandou mais cinco Juliano Holanda Vinícius Barros Mandou um bocado também A galera só mandou Júnior Black Mandou Mandou Eu me vi Entupido de arranjo Pra fazer Mas foi ótimo Foi uma maravilha Esse primeiro ano Da gente foi massa E tá dando no que dá agora Muito bom Muito massa Vamos de música Vamos de música Vamos apresentar um videozinho teu aqui Que a gente Que dá mala sombra mesmo É da mala sombra Como é que pode carnaval sem o sucesso? O avião levanta a voo sem a inspiração 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 O avião levanta a voo 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 sem a inspiração O avião levanta a voo 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 levanta a E aí, que veio pra doer o dono da furada Vem que por aí com a sua preta, pois escandar de careta Tem coisa a luta passada Eu vou por aí, que a tua cadirinha dá mais pra limonada Tem coisa a luta passada, pois é minha esperança que eu tinha Se foi no gesto, não sei nada Então, Rafa, queria saber de você, tuas influências De onde tu bebesse da fonte Essa tua questão da veia artística voltada pro carnaval Fala aí pra gente As influências principais foram, primeiramente, no Choro Foi Jacó do Bandolim, foi Joel Nascimento Foi Pixinguinha E no Frevo, a influência que todo mundo tem Levino Ferreira, Edgar Moraes, Maestro Duda E Marco César também me influenciou muito no Frevo Eu estudei um pouco de articulação de Bandolim no Frevo Que o Frevo tem um sotaque Mas esses compositores aí, todos que a gente conhece da tradição Foi minha principal influência E a rua também, cara O carnaval em si Imagina Que é uma experiência massa Você vivenciar Você vivenciar o acerto de marcha Que o acerto de marcha é um negócio que dura 4 horas A galera fica ensaiando É um ensaio pra fazer o cortejo, né? O cortejo também Tudo isso influencia a gente a criar, sabe? Eu fico imaginando aquelas pessoas que estão nos assistindo E que não sabem disso, né? Ainda tem, né? Quando manda lá o carnaval pra ir tocando Não sabe que tem isso tudo, né? Um acerto de marcha Tem um acerto de marcha Tem essa questão toda que é uma questão técnica E que precisa ser treinada, praticada, ensaiada, né? Muito massa Fala aí pra gente, você que tá ligado nesse nosso cenário musical Tão belo, inclusive chegando perto do carnaval aí Quem é que você tá vendo brotar no teu lado ali? Eita, diz aí pra gente aí Quem tá aparecendo Tem uma geração mais nova que a minha Que a minha geração... Assim, eu tô com 36 anos também Tô ainda na... Eu acho que eu tô aqui já no... Massa aqui Eu acho que eu tô vendo o meu melhor momento musical, assim, sabe? Mas que joia E eu acho que tem uma galera Que tá chegando agora que é incrível Primeiro que não... Assim, Amaro Freitas, pelo amor de Deus Ele não tá chegando agora, já tá consolidado também Mas é um cara novo Sim Um cara novo danado Henrique Albino Tá construindo um trabalho maravilhoso Ele e Surama Ramos E ele tem um trabalho solo também Esses dois nomes eu acho que são bem grandes, assim, né? Aqui E junto dessa galera, pô Tem um menino guitarrista chamado Alisson O Alisson queijo, minha canhota de ouro É Toca demais Dentro da Orquestra Bala Sombra Tem uma galera também Rafael Meira Você tem um trabalho lindo com o Ângelo Ângelo Lima Ângelo... É o Ângelo Lima Do... Que é o nosso clarinetista É um duo que eles fazem Que é uma coisa linda também Vivem fazendo circuitos já de Sesc É... A Amanda Cabral Que participou com a gente Já da Malassombro no coro Tem uma gurizada nova Massa E atualmente, assim Fazendo já Não que a gente tá construindo Eu falei dois nomes que já estão fazendo também E alguns também Mas todo mundo tá construindo também Ao mesmo tempo, né? E tem... Tem... Maíra Moema Sim Tem um trabalho em quarteto com... Com Bozó E Júnior Teles Além disso Deixa eu ver quem mais Estiveram com a gente na Frequência em Logo Foi lá no... É... Esqueci o nome do local Mas é... Poço das Artes Poço das Artes Muito legal É... Pronto Quase que eu ia nesse dia aí No Poço das Artes Tem, pô... Tem a galera do Reverbo Que já é uma galera que é parceira Mas eu acabo que... Visito mais, assim, como amigo Do que como músico mesmo Mas são parceiros nossos aqui Da... Da... Da Mala Sombra também Tiago Martins Que acaba de gravar disco O Almério Que gravou um disco Já tá entrando no estúdio Pra gravar outro Tom Fio Que vai entrar em estúdio Pra gravar disco, né? Todos eles são produzidos Inclusive por Juliano Holanda Que é um... Maestro aí dessa galera Muito bom E essa galera Eles estão criando uma cara, né? Pra mostrar Olha que no final Eu vou pedir pra você Indicar pessoas pra vir aqui Então eu já vi um bocado de nome aí Você tem o WhatsApp ali? Tem, manda, manda Olha aí Que massa, velho Que coisa boa É... Deixa eu falar um pouquinho De teus projetos Fala aí o que você já tá em... A Mala Sombra Que realmente Eu acho que é o... O seu carro-chefe É, tá sendo o carro-chefe Então... Fala um pouquinho Pronto Eu... Como te falei Eu já tive o Grupo Arabiano, né? Que durou 10 anos A gente parou Porque... Ah, eu acho que tem uma hora que para, né? Depois eu fundei o Saracutia Com o Rodrigo Samico e Márcio Silva E a gente teve que dar uma paradinha agora Faz uns 3 anos que a gente tá parado Porque os meninos seguiram carreira acadêmica Aí um fez mestrado Aí depois o outro foi fazer também Aí o Rodrigo voltou agora A gente vai se reunir depois do Carnaval Pra tentar voltar com o Saracutia Tudo depois do Carnaval, né? É, depois do Carnaval Nosso pratizão Não tem como, não Eu não tenho como fazer mais nada, velho Mas você já tá fazendo tanto aqui mesmo É, exatamente E fora a Mala Sombra A Mala Sombra não vai tocar exatamente no Carnaval A gente tá fechando algumas datas em fevereiro ainda Nossa última data em janeiro É dia 26 no Teatro Fernando Santa Cruz E dia 30 no Terra Café A gente tá organizando Que massa A gente tá participando De um festival chamado Festival de Frevos Terríveis Que isso É uma resposta É um festival de frevos Que eu participei e fiquei em segundo lugar Mas é uma brincadeira Carnaval é brincadeira A gente tá fazendo esse festival Que massa Conheci o pessoal lá Muita gente boa Né? É legal Nós fizemos lá Esse agora que passou Agora há pouco De Zé Manuel Ah, tu tava lá Eu tava lá também A gente se falou Acho que tu se falou Nos encontramos antes de Eu chegar e disse Tu pode ir lá Dá uma contribuição Na parte carnavalês Em fevereiro A gente tá fechando duas datas Aí tá nessa parte De burocracia De documentação Que é pelo Estado E ainda não dá pra soltar Mas fiquem ligados Nas redes sociais da gente A rede social tua Vai tá aqui embaixo Daqui a pouco vai aparecer Ou se não agora É Ela deixa aí Viu aí Então tem Mas em fevereiro Tem duas datas A ser fechadas Mas antes do carnaval Porque no carnaval mesmo Como somos todos Músicos profissionais Irrequisitados A orquestra ainda é grande Não tem uma comprovação Do cachê Que justifique a gente Deixar os outros trabalhos Pra poder Inclusive eu Que faço a direção Do Gonzaga Leal Que vai ter show O Paulo Perdigão Que vai ter show também Vai participar também Do circuito aqui Do carnaval O Gonzaga Vai participar Tem que convidar Muito massa Que coisa boa Vamos embora Eu queria perguntar a você Como a música É importante na tua vida Qual a importância dela Fala aí pra gente Poxa cara Eu não consigo imaginar Outra coisa Tudo que eu penso Assim Pra fazer na vida Envolve música Eu não consigo E assim Eu tenho até que mudar isso Eu tenho que pensar Em fazer música Mas ganhar dinheiro também Porque porra Senão não dá pra viver Eu penso Projetos de massa Como você falou Tem filho chegando Tem filho chegando É É uma alegria Mas é uma despesa também É uma despesa Que você tem que ter responsabilidade Assim Eu não posso reclamar Eu não posso reclamar A música sempre me deu O que eu preciso Eu sou independente Já há bastante tempo Mas é aquela coisa Tem mês que é bom Tem mês que não é E eu não consigo pensar Pra ganhar dinheiro Eu penso pra realizar um trabalho O dinheiro é uma consequência É o artista Que bom que tá sendo assim Que vive bem pra mim Exatamente E vive sério também Encarna o trabalho Com seriedade A orquestra mesmo A galera A gente tá ralando A gente não botou dinheiro No bolso ainda Estamos no segundo ano Mas estamos começando a colher Aprovamos um projeto agora De gravação de disco Ou seja Pela Focultura Ano que vem A gente vai estar no carnaval Lançando um discão Que massa Que massa Vai ser maravilhoso Eu espero que passe por aqui também Pra gente fazer esse lançamento Vamos passar sempre Vamos passar sempre Agora a gente fez uma Não Uma parceria agora Que vai perdurar Vai perdurar Vai perdurar Então Vamos lá agora Falar um pouquinho A gente tem um Assim uma parte do programa Na frequência Mas eu queria que você Direcionasse as repostas Direto pro frevo Pra o carnaval Pra nossa época Agora né Inclusive pra esse especial De carnaval Que é esse Na frequência Então é um contraponto Que eu chamo Aquela perguntinha Com a resposta rápida Então conta pra mim Um palco Palco é trabalho É uma palavra Só pra responder Não Pode ser Pode até citar mesmo Um palco Cara palco Direcionado pro carnaval Palco é um sonho É um objetivo Mas ao mesmo tempo É trabalho Porque pra estar no palco Envolve Antes Um trabalho Muito pesado Porque Envolve a parte De ensaio Envolve a parte De arranjo Envolve a parte Administrativa De você ter que juntar As pessoas E envolve a parte Burocrática Que a gente tem que ter É importantíssimo Um artista Sem um produtor Ele não consegue realizar Um trabalho bem feito Porque ele não vai ter tempo Pra poder realizar O trabalho musical Se ele se dedicar A parte de produção Então a gente é muito sortudo Em estar com a página 21 Que abraçou O projeto Assim Ele disse Nossa senhora Eu não sei nem como Agradecer a Mário E a Cláudia Amário o filho Cláudio da Lisboa Que abraçaram a gente Adotou Adotou a gente Então nessa luta Com a gente Do mesmo jeito que a gente Muito bom Fala pra gente Um acorde Um acorde Ré menor 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 Fala pra gente Um músico Pode ser um homem Pode ser mulher Pode ser um homem Ou uma mulher Um músico Hamilton de Holanda Olha aí Uma mulher Maria Bethânia Muito massa Fala pra gente agora Uma música Vamos voltar agora Para o Carnaval Carnaval Ah Carnaval Então posso dizer O nome de Carnaval Melhor Melhor Não, mas eu acho que Maria Bethânia Também Cantou Frevo de Bloco Da gente Também E a Milton Tá pensando em gravar Um disco de Frevo Muito bom Uma música Uma música Uma música Eu adoro aquela A dor de uma saudade A dor de uma saudade Mas é uma música instrumental Eu diria Último dia Último dia, né? Ou então Clovinho no Frevo Olha aí Você já tem Se não conhece Vai lá Clovinho no Frevo Clovinho no Frevo É lindo Do cláusco Pereira Uma banda Aí você pode Colocar uma orquestra Balação Massa E por último Eu queria perguntar A você Uma dica Que você deixa Para a pessoa Que quer aprender Bandolim No teu caso Violão Música Do Absoluto Zero Liza aí Pra gente Hoje a gente Tem um recurso Muito bom Que é o YouTube O YouTube Ajuda muito Mas o primordial É você ter o instrumento É o primeiro passo Você tem que ter o instrumento Se o YouTube Não resolveu O seu problema Eu acho que você pode Procurar Um professor Ou Uma instituição Uma escola Ou Aulas particulares Inclusive eu dou Aula particular também Entre em contato aqui Já está aí É o arroba Você lembra Não, então Você pode entrar em contato Comigo Inclusive pelo e-mail Da orquestra Orquestra Malassombro Arroba Gmail Massa Vai estar aqui também Vai estar aí Estou dando trabalho Para Tiago Vai estar aqui Tiago vai ter que colocar E o Instagram da gente Orquestra Malassombro Olha aí Muito massa Rafa Muitíssimo obrigado Bicho Você realmente Trouxe uma alegria Para esse Nosso trabalho Que a gente está tentando fazer Uma coisa de Ah, vamos Homenagear o Carnaval Que massa Vamos levar Levantar novamente Nossa bandeira Do frevo Então nada Melhor do que trazer Um cara aqui Rafael Marques Grande maestro Obrigadão Valeu Marci Tenho que agradeço E vamos voltar Fazer que ainda tem Muita coisa a ser falada A ser tocada Diz para a gente aí Algumas pessoas Que você pode indicar Para participar do nosso programa Cara Um cara que tem muito a falar E que você tem que chamar Que é um cara que Ele está com a cabeça na frente Assim É Juliano Holanda Juliano Holanda Você tem o contato dele? Tenho Vou passar Então terei É Pronto Vai ter Com certeza Eu acho que você chama ele Depois você vai também ter Mais um bocado de gente Assim Para Que está junto com ele também Minha esposa Isadora Médio Está gravando o disco Também Vai lançar Ela teve agora No tributo De Acioli Teve Eu toquei com ela É isso mesmo Ela está gravando o disco Vai lançar esse ano agora Muito massa Olha aí Então já vem Um que já é de casa É Exatamente Pode ser fácil Vem com ela Muito massa Pronto Tranquilo Fechou Tudo Eu tenho sintonia Na frequência Como assim Tu vai Minha mãe O programa vai passar Se liga mãe O teu filho vai falar O teu filho vai sair E aí